Oiê! Cheguei pra mais um vídeo aqui no canal e hoje é dia de quadro especial provador 6 em 1. E a peça escolhida que vocês pediram muito é a calça pantalona. E eu trouxe algumas dicas aqui do look mais despojado, transitando com tênis, com sapatinho baixo, com bota, até o salto alto. Vamos lá? Bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Michele Castro do Arroba Mundo Executivo e estou aqui toda semana trazendo conteúdo e informações sobre esse universo de todas nós mulheres. E hoje é dia de quadro especial provador 6 em 1, que vocês escolhem a peça em que eu vou trazer aqui 6 looks vestindo essa mesma peça. E a escolhida pra vocês foi a calça pantalona. E eu consegui montar looks bem diferenciados, transitando aí do tênisinho, a botinha, até o salto alto. E isso só foi possível porque eu usei a calça Wide Leg, que é lançamento da Insider. E eu fiquei apaixonada porque ela tem um tecido tecnológico, bem estruturado, ultra macio no toque. E o que é melhor? Não precisa passar porque ela desamassa no corpo. Ou seja, só facilita o nosso dia a dia e nos mantém bem arrumadinha. E quando eu falo que só foi possível porque essa calça da Insider, ela tem esse detalhezinho no tecido, porque realmente eu consigo usar um tênizinho com ela, porque ela tem esse tecido que é maleável, super estruturado, e que eu consigo transitar bem com calçados completamente diferentes. O que seria muito difícil se eu usasse uma calça, por exemplo, de um tecido de crepe. Com certo brilho no tecido, ficaria um pouco over se eu usasse com um tênizinho, por exemplo. Ele não encaixaria, não ficaria tão bacana como fica com a calça Wide Leg da Insider. Eu vou deixar o link aqui na descrição porque ela tem quatro cores. A que eu vou usar, eu vou mostrar daqui um pouquinho pra vocês, que é na cor Off White, mas ela tem outras cores. Inclusive, eu tô usando uma azul aqui falando com vocês. Mas tem outras cores lindíssimas e ainda tem o meu cupom de desconto. Então, depois confere aqui. Mas vamos logo pros nossos looks. Mas antes, é claro, não esqueçam de curtir aqui e deixar muito a sua mensagem, que eu estou amando todas as mensagens. E, é claro, se inscrever no canal. E eu já quero mostrar pra vocês a calça em que eu vou usar nos nossos seis looks aqui do provador, que é essa, bem estruturada. Como vocês podem ver, que ela tem esse tecido mais estruturado, bem confortável. E, além de tudo, gente, ela mantém a temperatura corporal e se adapta a diferentes climas. Ou seja, no sul ou no norte, a gente consegue usar tranquilamente essa calça, porque ela se adapta às temperaturas. Maravilhosa! Então, nós vamos pro nosso primeiro look, que eu fiz questão de usar, é claro, com uma texante bem básica, mas nessa cor terra cota. E vou usar com tênizinho. E eu quero mostrar pra vocês que esse mesmo look, eu vou montar com diferentes sapatos e vocês vão ver como ele se adapta e muda completamente o visual, e atendendo a diferentes ocasiões. Então, olha que bacana que vai ficar. Só de vestir essa t-shirt, que ela tem uma cor diferenciada, com essa cor off-white da calça, ela valoriza bastante esse tom. Então, já vai ficar super bonito, a gente acrescenta um tênizinho, e eu posso usar esse colorido, que ele também tem alguns detalhes de cores, que vão fazer uma combinação bacana com a cor da minha t-shirt. E o legal de usar uma calça nesse formato com tênis, é porque o tênis pode ser aquele solado mais larguinho, mais altinho, porque ele também vai facilitar, na hora de cair a calça em cima desse tênis, a barra da calça não vai arrastar no chão. Então, facilita e fica bem moderninho. E aí, eu vou acrescentar uma bolsa, tirar cola na lateral, na cor off-white, pra manter as cores em destaque da t-shirt e também do tênizinho. Ficou um look bem moderninho. Mas, é claro que se eu quero adaptar esse look pra algo mais arrumadinho, um pouco mais sofisticado no meu visual, é só substituir o tênis por um sapatinho. E, nesse caso, eu vou colocar um sapato baixinho, que ele tem essa estampa e mantém as cores do nude. E também tem algumas cores de terracota, coral, que vai facilitar na combinação e trazer um outro charme aí no meu look. E aí, claro que se eu quero deixar ainda mais formal esse visual, ainda mais elegante, eu posso acrescentar um blazer. E, nesse caso, eu vou usar um blazer cropped na cor off-white, só pra valorizar ainda mais esse look. E ele muda completamente a proposta. Vocês viram que é o mesmo look, a t-shirt e a calça. Eu só modifiquei o sapato e eu poderia ficar por aí. Mas, se eu quiser deixar ainda mais formal esse visual, só acrescentar um blazer, que ele já muda completamente a proposta. E a gente tá pronta pra uma ocasião mais séria, de um compromisso, de uma reunião, e fica super bonito. Os dois looks também super se encaixam com essa calça. E o nosso segundo look do Provador 6 em 1, eu vou usar essa regatinha, que ela tem a manguinha mais caidinha aqui no ombro. É como se ela fosse uma regatinha, mas ela tem essa golinha mais alta, tá super bonita nessa cor azul, e vou colocar com uma sandália salto-bloco. Esse é um look muito fácil da gente transitar bem, numa ocasião mais despojada, mas que ainda assim a gente queira ficar mais arrumadinha. Eu adoro uma proposta como essa, pra gente usar em algum passeio, algo super especial, que é se manter arrumadinha, mais confortável. A sandália salto-bloco vai facilitar bastante, e esse modelo de calça nem se fala. Ele é muito confortável, leve, e deixa a gente sempre bem vestida, quando usa esse estilo de calça e uma blusinha como essa. A regatinha, eu já comentei com vocês, quando ela tem essa manguinha mais até o ombro, ela deixa o visual naturalmente elegante, então facilita também. E a gente pode abusar, inclusive, dos acessórios. Vai aí muito do seu estilo, e a ocasião em que você quer transitar, dá pra abusar aí dos acessórios bem coloridos, ou os mais discretos. Nesse caso, eu não vou usar nenhum acessório, vou só acrescentar uma bolsa de mão na cor terracota, que vai valorizar bastante também os tons desse azul, e a calça off-white. Olha que bonito que vai ficar. Um look bem simples, básico, mas que vai deixar o visual bem moderninho. E como vocês sabem, eu adoro mostrar o quanto é possível a gente adaptar o mesmo look em diferentes ocasiões, apenas modificando ou acrescentando uma terceira peça. E é isso que eu vou fazer nesse mesmo look que eu usei anteriormente. Vou só acrescentar uma jaquetinha jeans e uma bolsa na lateral a tiracolo branquinha. Olha que lindo que vai ficar esse look. Se você achou que o anterior tava muito arrumadinho, tava muito sério, de repente você não quer, quer uma proposta mais despojada, mais leve mesmo, só acrescentar uma jaquetinha jeans e usar uma bolsa na lateral, e ele fica completamente diferente. Um look mais despojado, leve, confortável, mas ainda assim, bem vestida. Viram como é fácil adaptar o mesmo look em diferentes ocasiões? E o nosso terceiro look do Provador 6 em 1 é pra aquele ambiente mais óbvio, que exige uma certa formalidade, e a gente precisa estar mais arrumadinha, ainda mais elegante e sofisticada. E por isso eu resolvi trazer a combinação com uma camisa, que ela tem essa estampa de animal print, porém, com um tecido bem mais leve e sofisticado, com uma leve transparência, um tecido mais molinho, maleável, e que ele traz essa proposta mais sofisticada. E olha que bacana o quanto a calça se adapta a essa ocasião. Vocês viram que a gente usou com t-shirt, com uma regatinha, e agora muda completamente pra uma camisa mais sofisticada, com tecido muito mais leve, muito mais delicado, e ela se adapta e muda completamente o visual. E aí eu vou usar um sapato, um escarpão de salto médio, um salto baixinho, que ele tem essa estampa, essas cores em tons de nude, off-white, que também vai favorecer bastante nas cores do meu look. E aí eu vou usar uma bolsa de mão na cor off-white, pra manter o destaque aí da estampa da camisa, e deixou o visual bem elegante, e ainda mais sofisticado. E uma outra combinação bem moderna pra usar com essa calça pantalona, é a blusa no modelo Bata. Aquela blusinha mais alongada, e eu vou usar essa, que ela tá numa cor amarela super bonita, também bem moderna, com uma sandália vermelha. Olha que combinação linda que ficou essas três cores, o off-white, o amarelo e o vermelho. Como é uma sandália bem discreta e elegante vermelha, ela ficou ainda mais delicada, e essa bata, que ela tá lindíssima também, com essa abertura na lateral, essa fenda, que facilita na mobilidade, na hora da gente caminhar, ela facilita e deixa ainda mais elegante. Então fica uma produção bem moderna, e vou acrescentar uma bolsa de mão na cor branca, que é pra manter essas cores em destaque do amarelo, e também na sandália, que tá super discreta, mas não perde a atenção pra ela, também como um ponto de cor. Ficou um look moderno, bem estiloso, e ainda mais elegante. E eu resolvi trazer uma combinação bem diferenciada, que normalmente a gente nem pensa, por ser uma calça pantalona, a gente acha que a botinha nem ficaria tão bacana assim. Então eu resolvi trazer essa combinação, usar uma botinha, que ela tem esse salto bloco, com uma blusinha de tricô na cor branca, e uma sobreposição de regata na cor preta, pra fazer uma combinação também com a bota, já que as cores da blusinha e da calça estão em tons claros. E olha que lindo que vai ficar essa combinação, bem básica, mas também super diferenciada. E sim, você pode usar a botinha com uma calça pantalona, que ela fica super bonita, é só a gente fazer adaptações aí no nosso visual, e trazer uma proposta moderna, estilosa, como essa, de sobreposição, que eu adoro. E que bacana que vai ficar, usando essa blusinha de tricô branca, e aí eu vou acrescentar essa regata, que ela também tá bem estruturada, com essa golinha, ela parece inclusive um coletinho, mas ela não é, ela é uma regatinha, fica linda, e já que eu tô usando a botinha preta, na cor preta, essa regata, também vai facilitar bastante, nessa combinação, e fica uma produção, bem moderna, bem estilosinha, mas muito fácil, de você reproduzir aí, nossa casa. E aí eu vou acrescentar, uma bolsa de mão, na cor vermelha, como ponto de cor, já que os tons do meu look, estão em preto e branco, ou off-white, e que vai facilitar bastante, trazer ainda mais modernidade, e estilo, nesse visual. E a próxima combinação, eu resolvi trazer com uma camisa, em listras, e que normalmente, a gente usaria só no ambiente de trabalho, com uma sandália, salto bloco, na cor nude. Mas a forma, em que eu vou usar essa camisa, vai trazer mais estilo, e personalidade, nesse visual. Então, eu vou usar essa camisa, vou fechar ela, mais um pouquinho, para baixo, e não vou fechar, nos últimos botões, porque a gente vai usar, aquele modelinho, mais amarradinho, nas pontas, mas usando o truquezinho do anel, que eu já ensinei vocês, em outros vídeos, para quem está chegando agora, por aqui, eu vou deixar o link, para assistir esse vídeo, porque está bem bacana, as formas de usar uma camisa, alongada como essa, sem precisar colocar tudo, para dentro da calça, e ficar aquele emboladinho. Então, eu ensino, nesse truquezinho, para vocês, e a gente vai usar, esse truquezinho do anel, que é unir as pontinhas, da camisa, ao invés de dar um nozinho, e deixar esse anel, preso, com as pontinhas, da camisa solta, para ficar ela mais estilosinha, abre um pouco, a golinha da camisa, deixa ela mais moderninha ainda, e aí, a gente vai acrescentar, essa sandália, na cor nude, que ela tem esse salto bloco, que é super confortável, e vai ficar um look, bem estiloso. Olha que lindo, que vai ficar, deixando essas pontinhas, para o lado de fora, porque a calça, ela tem essa perna, mais larguinha, e já deixa um visual, naturalmente elegante. Então, com essa camisa, mais estilosa, amarrada nesse formato, traz uma produção, ainda mais moderna, e com muita personalidade, e aí, eu vou acrescentar, uma bolsa, na cor nude, nesse modelinho, saquinho, que ela fica super bonita, mantendo esse estilo, moderno mesmo, no visual, com essa amarração, da camisa, com essa calça larguinha, a sandália, esse alto bloco, ficou uma combinação, perfeita, bem moderna, e ainda mais estilosa. É claro, que se tratando, da calça pantalona, tem muitas combinações, que a gente consegue fazer, e ainda mais diferenciadas, e também usando as peças, que já existem, no seu guarda-roupa. Mas vocês viram, que as combinações, que eu trouxe, são bem básicas, mas moderninhas, com toque de estilo, e personalidade, e que modifica, completamente, o seu visual, sem perder o conforto, e a elegância. Então, deixa aqui o seu comentário, qual look, você mais gostou, e se quer, de repente, um provador, seis em um, com essa calça, num vídeo dois, para que eu possa trazer, para vocês, outras combinações, e outras cores, também. Deixa aqui, essa mensagem, que eu trago esse vídeo, com muita alegria. Não esqueçam, antes, de curtir aqui, e é claro, se inscrever no canal. Espero muito, que vocês tenham gostado, e até o nosso próximo vídeo. Um beijo, e até!